Entre cesta seu amigo não sei nada E eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Chega tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Só os apaixonadinhos vai Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi, com meu peito gritando te amo, te amo Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro é pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente e não me devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Com certeza agora tem meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu caminho pra gastar Eu não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar, você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar, você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar, você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar. Apenas diferente, hein, filhinho? Oi, seculeiro do borró. Sábado nos paredão, junho, cd, legal. Se eu não posso tê-lo, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, nem ficar aqui sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui. E vai levar a minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Será que não cabia nessa mala, linda? Se é culeiro do borró, apaixonando o seu coração? Se eu não posso tê-lo, eu fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Se eu não posso tê-lo, eu fico imaginando. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, nem ficar aqui sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui. E vai levar a minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Vai! Ouvi falar que vai se mudar daqui. E vai levar a minha alegria e meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Fuleiro do borró, apaixonando o seu coração? Apenas diferente, hein? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Isso é fuleiro do borró. Há muito tempo que eu quero você, tenho inveja do teu namorado. Aquele palhaço não sabe te dar amor. O que é preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa meio amada A senha do meu cartão e a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, eu só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa meio amada A senha do meu cartão e a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, eu só não largo a bebida Você é fuleiro do forró, filho! Só diferente, viu? Apenas isso! Faz muito tempo que eu quero você Vem o inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que é preciso pra te convencer Eu tenho a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa meio amada A senha do meu cartão e a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, eu só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa meio amada A senha do meu cartão e a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, eu só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa meio amada A senha do meu cartão e a senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo por seu nome, eu só não largo a bebida A senha do meu cartão e a senha do celular A senha do meu cartão e a senha do celular Eu confiei, entreguei meu coração Mas você machucou Noites do meu lar, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Puleiras no forró é diferente Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse amor, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei meu coração Mas você machucou noites do meu lar, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, pudei mostrar esse amor falso Demonstrou? Tá na cara, né? Pura no falso, puleira do morro Pura no falso, pudei mostrar esse amor falso Pura no falso, pudei mostrar esse amor falso Pura no falso, pudei mostrar esse amor falso É diferente, hein? Solta aí no teu parede, amigão Estou gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata, ai que puta Eu viajo nela, piro ou tá com ela Não tem jeito Eu tô gostando de uma prostituta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Eu viajo nela, piro ou tá com ela, piro ou tá com ela, piro ou tá com ela Eu viajo nela, piro ou tá com ela, piro ou tá com ela, piro ou tá com ela E não tem jeito, aonde eu chego, a massa tá com pau Eu viajo nela, tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Luxar não é pra todo mundo não, viu? Mulher do porra gosta de gastar e luxar Mulher é pra todo mundo não Mulher do porra Eu gosto de luxar É, agora tá com tempo pra me exaltar Agora diz que ama e que quer mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas desviou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô vizinho E a mala é falsa amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor E a mala é falsa amor, eu tô vizinho E a mala é falsa amor, eu tô vizinho E a mala é falsa amor, engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engola o choro embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Isso é fuleiro do pó A mala é falsa, falsa Tô voltando, a mala é falsa Abra fora, mulher Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando beijou não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase Eu tive de volta daqui até Marque Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando beijou não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase Eu tive de volta daqui até Marque Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Apenas e perente Puleiros do forró Se Deus fez outra de você Quem avisa amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o teu namorado Mas você não deu ouvido Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Tive que colir o soro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quem avisa amigo é Mas eu era mais que teu amigo Eu era o teu namorado Mas você não deu ouvido Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Tive que engolir o soro Porque eu não te quero mais Nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Apenas diferente, viu Bora, Leandro, meu vinho Casa da China, vamos lá Apenas diferente, viu E já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Quem você me ligou Diz se está com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de passagem quando é sexta-feira É farra bebedeira Eita, amor, covarde Só quem sabe comigo canta assim, ó Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Puleira do forró É melhor do que o teu Ai, moleque Cê é pancada, negão Cê é diferente Puleira do forró Puleira do forró E já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Quem você me ligou Disse está com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a fingir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo Entrou fora Só me quer de passagem Quando é sexta-feira É farra bebedeira Eita amor Covarde E a galera Comigo vai Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem contar Um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem contar Um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem contar Um verdadeiro Igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levava a sério Você nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido sem contar Um verdadeiro igual ao meu É Igual ao meu Duvido sem encontrar um verdadeiro igual ao meu Igual ao meu Duvido sem encontrar um verdadeiro Igual ao meu se eu nem encontro Sem fuleiro do corró Falou pra mim que chegou o doutorzinho, vai! Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do leirinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papaizinho É, chegou o filho do papaizinho aqui, viu? Dá uma lua, aí, vai! Meu pai, quem me quis assim Apaixonado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, quem me quis assim Apaixonado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a série de noite e dia No meio da piparia a fuleira estourou Todo arrumado, só as top do meu lado Eu sou vaqueiro arrumado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papaizinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do puleirinho Foi o meu pai, quem me quis assim Apaixonado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai, quem me quis assim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a série de noite e dia No meio da piparia a fuleira estourou Todo arrumado, só as top do meu lado Eu sou vaqueiro arrumado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim que chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho do papaizinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Falou pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho do papaizinho Como é que é? Falou pra mim que chegou o doutorzinho Malou pra mim que chegou o gotozinho Malou pra mim que chegou o gotozinho Sou conhecido como filho de papazinho Sou conhecido como filho de papazinho Sou conhecido como filho de papazinho Não é quem falar por mim Me deixa assim, apaixonado E não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou estar com você aqui do meu lado Queria todo dia ser a sua companhia, o seu amor, sua paixão Sem sua alegria fazer moradia no seu coração Aqui nessa cidade todos tem felicidade e eu saudade de você Se a sua companhia completa minha alegria assim porque Te amo, te amo, eu amo você Te amo, te amo, eu amo você Apenas inferente, viu? Puleiras do forró, apaixonado o seu coração Meu coração é quem falar por mim Me deixa assim, me deixa assim, apaixonado E não importa onde a vida nos levar Eu sempre vou estar com você aqui do meu lado Eu sempre vou estar com você aqui do meu lado Te amo, te amo, te amo, eu amo você Te amo, te amo, te amo, eu amo você Te amo, 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 Você Mineirinha me pedi Dois vestidos dela em carro Eu olhei pra ela e disse Desde eu vendei meu gato E os vestidos eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado Foi o negro quem selou Atravessa o rio Aná Só pra ver o meu amor Mineirinha eu vou me embora Eu vou voltar pro meu amor Quero convidar agora meu amigo Cássio Lima Esse é o meu amor Vamos representar o Flores Corró Valeu, tamo junto Vamos cantar Bora Zezinho Se de um lado tem batuque E do outro tem também Atravessa o rio Aná Só te pede ver, meu bem Mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Tira as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Seredo da madruginho Seredo da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiade Tira as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Seredo da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiade Valeu, Flores Corró Pelo convite É um prazer imenso, meu amigo Vamos representar Nossa vaqueirama, meu filho É isso aí, vaqueiro Vai de Matelar Música